Cauê, Tomita Maia, você promete perante Deus e com os convidados que aqui estão presentes, as testemunhas, amá-la Mayumi, honrá-la, respeitá-la, até que a morte se pare? Eu prometo. Mayumi, você promete perante Deus e todas as testemunhas que estão aqui presentes, e amá-la, honrá-la, respeitá-la, até que a morte se pare? Amém. 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 Amém.